A maioria das pessoas pensam ou já pensaram que nos estúdios Globo, o conhecido Projac, existe um local onde tem todos os figurinos dos maiores sucessos da emissora, não é verdade? Pois é, essa frustração a gente infelizmente vai ter que carregar pelo resto da vida, porque infelizmente não é assim que as coisas acontecem. Não é como acontece lá fora, como por exemplo com o filme O Vento Levou, que é um clássico, que existe um museu onde tem várias peças originais, tanto réplicas como os próprios vestidos usados por Scarlett O'Hara, o personagem de Vivian Leigh. Bom, mas aqui no Brasil a Globo até tem, né? Só que esse acervo dela já começou de um tempo pra cá, entendeu? Porque poucas pessoas sabem, mas na verdade na época da novela Escrava Isauro, eles não achavam que seria um grande sucesso. Inicialmente seria apenas mais uma das novelas das seis, daquele início, E eles não se preocuparam, talvez, em guardar os figurinos e peças do mobiliário, né? Que eram para compor os cenários. Bom, e no vídeo de hoje eu vou dar conta de alguns dos figurinos da Escrava Isauro. E como de costume você já sabe, se você não é inscrito e está passando pela primeira vez aqui, por favor, se inscreva e deixe o seu like pra dar aquela força. Bom, para começar, eu quero lembrar que já na própria novela eles já lhe utilizaram figurinos ali muito disfarçados. Só quem é bastante atento, como é o meu caso, a gente pode perceber. Eu vou mostrar pra vocês. A primeira vez é essa costureira da Thaís. Você vê que ela está usando o mesmo figurino que a personagem Esther. Está segurando a Isaura ainda bebê. A mesma blusa. E o segundo é o figurino da mesma personagem Esther. A blusa, que ela usa lá no passado, né? Quando ela está sendo servida pela Juliana. Você vê que esse figurino aparece agora no corpo da Eneida, já em Barbacena, Minas Gerais. E também quero lembrar que esse figurino não era o original da novela. Inclusive, ele já tinha sido usado um ano antes na novela Amor em Nia. Inclusive, eu já até mostrei em um vídeo anterior. Você vê que é a mesma blusa, só muda a saia que compõe esse vestido. Podem comparar com a Carolina usando o vestido que a Esther mais tarde veio usar. Bom, e não foi só figurino também. Reaproveitaram até rendas, como é o caso das rendas que eram do vestido da Juliana. Não que eles retiraram do figurino da Juliana. Eles aproveitaram que talvez já sobrando bastante e fizeram um novo figurino já para a Lúcia. Que também usa anos depois, mais de 25 anos talvez, né? Essa renda aí não caiu de moda, por exemplo. E ainda na novela teve também o dia em que esse personagem que era o médico, que vai visitar assim a Esther. Ele aparece utilizando um figurino que pertencia ao Leôncio Rubens de Paulo. Bom, e agora saindo da novela, onde podemos encontrar os figurinos? Vamos começar com o vestido da Isaura. No ano seguinte teve a novela Maria Maria, que foi uma adaptação do livro Maria do Zá. Foi a primeira novela de Manuel Carlos, talvez, se eu não me engano. Antes dele começar a falar das Helenas, né? Ele fez a adaptação dessa obra, que contou com Cláudio Cavalcante, Nívia Maria, que fazia o personagem título, As Dois Marias. Bom, e aí você começa a ver o descaso com o figurino da nossa querida Isaura. Mostra primeiro a família pobre, que é uma das Marias, que está morrendo de fome. Vamos dizer assim, a família vivia numa necessidade enorme, eles não tinham comida, não tinham nada. Um sertão mesmo. E aí você começa a ver o primeiro vestido. Esse vestido aí que aparece no corpo dela era esse mesmo vestido que eu estou mostrando pra vocês. Que tinha um babadinho, uma manga um pouco mais extensa. Todo delicado. Agora está todo recortado, vamos dizer assim, todo recosturado. Numa composição pobre, né? Infelizmente. Aí você já vê que nunca mais a gente vai poder encontrar esse vestido, por exemplo, no museu. Se um dia eles fizerem esse museu aqui pra falar sobre os clássicos nacionais, provavelmente serão réplicas. Tudo serão réplicas. E o segundo vestido também, da Isaura, que é esse, muito bonitinho, que eu gosto muito. Esse que não tem decote, né? Que tem umas mangas bufantes. E agora ele apareceu, eu só tenho essa foto, não tenho vídeo, porque eu não tive acesso à novela inteira. Mas eu encontrei muita coisa, eu vou mostrar pra vocês tudo nesse vídeo. Vocês podem ver aí e comparem. Bom, esse vestido aí aparece agora um pouco descaracterizado, com uma outra blusa por baixo. Talvez pra mudar um pouco do visual, mas vocês podem ver que é o mesmo vestido. Bom, e agora a gente está vendo aí o vestido da Lúcia, o que ela aparece no baile de noivado, onde a Isaura se apresenta. E na novela Maria Maria, a gente vê no corpo dessa outra personagem. Podem comparar. Vejam as imagens e comparem. O mesmo vestido. Mudou apenas o adereço da cabeça, que inclusive eu acho que já pertencia a ele, só não foi usado em escrava exalto. E nessa mesma festa, vocês podem ver outro figurino também da novela. Esse vestido amarelo, com alguns detalhes em dourado, era da Carmen, que vocês estão vendo nessa outra imagem que estou mostrando pra vocês. Do momento que ela visita a fazenda pela primeira vez. Tem umas cenas hilárias dela apagando o mico, vamos dizer assim. E ela estava usando esse mesmo figurino. Bom, e nessa mesma novela, outros figurinos da personagem Carmen, de Ângela Leal, também aparecem. Como essa outra imagem que vocês estão vendo aí. Essa blusa, por exemplo, era usada por Carmen. E a saia, que era de Esther, como vocês podem ver nessa cena. Eles retiraram apenas a faixa que ficava próxima à borda. Ficou só a última borda. Dorinha Durval, que está usando o mesmo figurino, que era da Aniette Morinot. Se eu não falei o nome correto, perdoe-me. Que fazia Madame Besançon. Vocês podem comparar também que é o mesmo figurino. Contracenando com ela, temos a saia, que era de Lúcia. E a blusa, que era de Lucila. Que compõe esse outro figurino desta personagem da novela Maria Maria. Também os homens. Vocês podem ver o personagem de Roberto Perillo. Utilizando o figurino que pertencia ao Leôncio Rubens de Falco. Assim como o personagem do Haroldo Oliveira, que viveu André na escravizal. Estava usando um terno que pertencia ao Francisco, o feitor, interpretado por Isaac Bradavi. Assim como o terno que era de Álvaro, que aparece agora neste outro personagem. A blusa azul de senha Esther também foi reutilizada em outra personagem. Usando outra saia, obviamente. O vestido verde que Esther usa para ir ao teatro, aparece agora nesta personagem. E ganha um chapéu muito apropriado. Esse vestido que aparece nessa loirinha, podem ver que é o mesmo que aparece em Malvina. A blusa que aparece nesta menina, era a mesma que fazia parte do figurino de Santa, Maria das Graças. O ator Ari Kozlovski, que também aparece na sua novela fazendo um turco, um gringo, não sei. Ele também utiliza alguns ternos que eram tanto do Henrique, personagem de Mauro Cardoso. Quanto do Edwin Luiz, que era o Alvaro na novela. Bom, e um vestido característico da Carmen, que era esse vermelho que aparecem aí. Infelizmente eu não tive acesso à imagem audiovisual. Eu tenho uma foto, ou duas aí, que eu vou estar colocando para vocês. Mas vocês podem comparar. Era o mesmo vestido que foi usado por Carmen na novela. Desta vez agora é usado por Maria Duzar. Bom, gente, e eu nem estou falando dos móveis. Porque se eu fosse analisar, é bem provável que eu encontrasse também muitas das peças que eram usadas nos cenários da escrava Isaura. Mas eu estava focado apenas nos figurinos. Bom, o vídeo era esse. Eu espero que vocês tenham gostado, mas antes de você sair, por favor, ouça o meu anúncio. Eu gostaria de falar sobre o lançamento do meu primeiro livro, que é Eu Viro a Filha de Isaura. Que dá continuação ao romance escrito por Bernardo Guimarães em 1875, que é famoso e que vocês todos conhecem. Inclusive estamos falando sobre ele. Os links para as vendas estão na descrição deste vídeo. E assim como um vídeo em que eu explico um pouco mais sobre ele, também estará aqui na descrição do vídeo. Um beijo grande e até o próximo vídeo.